Olá, amigos e amigas! Não vamos nadar, nadar e morrer na praia. Vamos fortalecer o isolamento social e usar máscara contra a Covid-19. E lembre-se, a vacina está chegando, mesmo contra a vontade de Bolsonaro. Vamos à nossa matéria de hoje? Hélio Beltrão, os dois maiores inimigos da Petrobras são a desinformação e o preconceito. Se na época de Hélio Beltrão, quando o presidente da Petrobras, em 1985 e 86, os inimigos da Petrobras eram a desinformação e o preconceito, hoje os inimigos são outros. Bolsonaro, a mídia, principalmente a Globo e talvez as redes sociais. Bolsonaro mentia quando deputado, quando falava em fuzilar a FHC por vender as estatais e reservas petrolíferas, já que presidente faz pior. Assim, o mentiroso Bolsonaro já conseguiu vender, ninguém sabe para quem, a BR Distribuidora, a segunda empresa em faturamento no Brasil, só perdendo para a Petrobras Holding. E o Felizardo Anônimo, que comprou a BR Distribuidora, ainda levou de graça o terceiro mercado na venda de combustíveis, pois o Brasil só perde para os Estados Unidos e China. A mídia, principalmente a Globo, sempre foi a favor das privatizações das estatais. Ela atua desmoralizando as empresas estatais para facilitar sua entrega. Assim, o governo de FHC conseguiu privatizar, entre outras, a maior mineradora de ferro do mundo, a Vale do Rio Doce. Pasme, vendeu por 3,3 bilhões de reais, quando só de reservas minerais tinha mais de 100 bilhões de reais. Além do prejuízo financeiro com a venda da Vale, o país ganhou dois dos maiores acidentes ambientais no mundo, em Minas Gerais, que foram os de Mariana e Brumadinho, matando cerca de 280 pessoas. No governo de FHC, a mídia, principalmente a Globo, comparava as estatais a um pacto-derme e chamava os petroleiros de Marajás. Como a mídia é uma concessão pública, deveria, por lei, ser proibida de manchar a imagem de empresa pública, usando mentiras, como as que foram usadas contra a Vale do Rio Doce e contra a Petrobras no governo de FHC. E continua. Agora, no governo de Bolsonaro, sempre no intuito de entregar nossas riquezas, não podemos esquecer que a Petrobras, enquanto ganhava em Houston, nos Estados Unidos, quatro prêmios OTC pela descoberta do pré-sal, considerados o Oscar da indústria do petróleo, No Brasil, a Globo dizia em editorial, o pré-sal pode ser patrimônio inútil. E o pré-sal é a maior descoberta petrolífera no mundo contemporâneo e já responde por 70% da produção nacional de petróleo. E se a mídia, principalmente a Globo, defende a privatização das estatais, principalmente da Petrobras, o que pensam sobre o tema as redes sociais? Seus donos. chamam a atenção no mundo que o ex-presidente Donald Trump tenha sido banido do Twitter. Não que o ex-presidente americano não mereça. Mas quem é essa pessoa, o grupo que tem esse poder soberano, acima do bem e do mal, ou quem deu esse poder ao Twitter de banir e punir usuário? Foi a Constituição estadunidense? De onde veio esse poder imperial capaz de defenestrar um presidente da maior potência global? Além de poder imperial, as redes sociais, que também são concessões públicas e responsáveis pela metade da comunicação midiática, e os mesmos patrocinadores da mídia tradicional estão fazendo também propaganda nas redes sociais. No entanto, no Brasil, grandes blogs como o Knockout e o Conversa Afiada fecharam as portas, ambos no mesmo dia, principalmente por problemas financeiros. E grandes blogs, sem exceção, vive pedindo auxílio financeiro aos usuários. Pergunta que não quer calar. Para onde está indo o dinheiro dos patrocinadores e que parte desse imenso latifúndio vai para os blogs? Sobre a mídia tradicional, são esses oligopólios que, contrariando as normas e princípios da Constituição em vigor, controlam a mídia e ameaçam a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa, ao impedir o acesso das vozes da maioria da população brasileira ao espaço de debate público, cuja mediação, apesar das TI-6, monopolizam. Agora, a luta dos brasileiros pela lei dos meios que controla a mídia e que já existe em todo o mundo civilizado, tem que se estender às redes sociais. Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2021, por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. e aí e aí e aí